E aos poucos, a conta da pandemia vai chegando. O impacto na saúde mental é parte do preço. Só no Brasil, de 2019 para cá, houve um aumento de 41% dos casos de depressão. E veja só, em apenas 8 anos, essa deverá ser a doença mais comum no mundo. Ainda vista por muitos como frescura, a depressão já atinge quase 30 milhões de pessoas em nosso país. Felizmente, o tabu na busca de ajuda vem sendo superado. E as consultas aos psiquiatras dobraram nos últimos anos. Depressão não tem cura, mas o tratamento traz qualidade de vida, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Gleide tem lutado bravamente contra os sintomas da depressão. Há dias bons e dias ruins. E pelo fato de eu já trabalhar na saúde, a gente identifica melhor o seu estado físico e emocional. E aí eu vi que eu já estava perdendo a memória, estava com dificuldade de verbalizar, muito chorosa. Então isso identificou que eu tinha que voltar ao meu tratamento. Ela faz tratamento desde os 28 anos, tem 54 agora. São idas e vindas com medicações que nem sempre surtem efeito. O depressivo não consegue ser, infelizmente, ser totalmente feliz. Não consegue ter alegria. Entendeu? Então é isso que é bem complicado. Principalmente nos casos de depressão moderada grave no início, a medicação é o mais importante. Mas quando vem a melhora, e aí o profissional vai saber orientar, estimular a pessoa, voltar às suas atividades de uma forma saudável, é bastante importante. A atividade física por recomendação médica. Gleide se esforça, faz em casa mesmo. Mas até para se exercitar, é preciso um ânimo em falta por hora. Eu estou afastada do trabalho. A médica pediu para que eu começasse a fazer exercício físico, o que é muito bom para o emocional. E estou aqui lutando para que eu fique bem. A depressão é uma doença que diminui a iniciativa. É muito difícil a pessoa ter iniciativa para lutar contra uma doença que ataca a iniciativa. A depressão será a doença mais comum no mundo todo em 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o número de casos vinha crescendo, mas piorou na pandemia. Um aumento de 41%, segundo pesquisa. Tristeza é um sentimento normal da vida diante de uma adversidade e de um revés. Já a depressão é um quadro clínico bem complexo, no qual pode haver a tristeza. Mas na depressão também há, além dos sintomas afetivos, há sintomas cognitivos. O modo da pessoa pensar está dificultoso, a memória está dificultosa, a dificuldade de concentração. E há sintomas físicos também, alterações do sono, alterações do apetite, cansaço, fadiga. As mulheres são as que mais percebem a doença. Como eu tive uma depressão pós-parto, já foi uma coisa muito delicada. Eu meio que rejeitei meu filho, meu filho ficava com as minhas irmãs. Eu consegui estudar, sim, mas muita coisa me atrapalhou nos meus estudos, eu não conseguia arrumar emprego. E aí eu também tive crise de ansiedade, que foi uma coisa também muito complicada que eu tenho até hoje também. É uma tristeza, vontade de ficar deitada. Eu só vivia deitada. Vai acumulando muita coisa em você, então tem hora que explode. A depressão não tem cura, mas um tratamento adequado pode melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Sabe que o brasileiro leva mais de três anos desde o início dos sintomas para buscar ajuda especializada, segundo uma pesquisa. Porém, a boa notícia é que estamos mais atentos à saúde mental. As consultas com o psiquiatra quase dobraram de dois anos para cá e nas duas modalidades, presencial e telemedicina. Primeiro pilar, reconhecimento e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos. E o segundo pilar, que diz respeito a todos nós, é fortalecimento dos vínculos sociais. Se as pessoas que estiverem ao redor, tiverem mais consciência do que essa doença, vai ajudar mais a pessoa que está com o problema. Olhar com mais carinho. Olhar com mais carinho e não achar que é frescura. Por esse caminho, que inclui afeto, autoanálise e ajuda especializada, há quem supere a depressão. Eu percebi que eu estava levando uma vida que não tinha nada a ver com a minha essência, com quem eu realmente sou. E aí eu comecei a procurar coisas que eu realmente gosto de fazer e procurar ferramentas de autoconhecimento para que eu pudesse voltar a me conectar com a minha essência mesmo. E hoje, assim, eu estou em uma das melhores fases da minha vida, assim, eu estou muito bem. Você tem que ter fé em Deus, na sua crença, né? Ter a família por perto para entender que aquilo não é uma tristeza, né? Uma coisa passageira, é um tratamento que precisa ser feito, né? E o psicólogo ali para te orientar, né? Não levei muito tempo, foi uma coisa assim, duração de um ano, mais ou menos, um ano e meio, né? Porque, assim, o principal é o apoio da família. Glade ainda está numa fase crítica dos sintomas, mas confia que, em breve, vai melhorar. O que eu estou mais querendo nesse momento é melhorar, ficar bem, cuidar de mim, da minha família, né? Para que eu possa falar mais tarde, servir como exemplo de que a depressão, ela não tem cura. Porém, a gente consegue viver bem com ela. Tchau, tchau. Tchau.